Vou chamar meu amigo, meu irmão, é um cara espetacular. Como é a vinheta do Luiz Gonzaga? O homem é bom, o homem é espetacular. Ele é um amor de pessoa, é uma figura realmente, não é pelo fator ser padre, não é, porque ele é humano mesmo, viu? Não guarda, não guarda almoço para janta, né? Nós vamos ouvir agora o padre Arão, o padre Arão Nascimento já foi feito, convite também para participar, viu? Padre, do nosso Cidade de Caste. E aí, o padre Arão falando da programação da igreja, da paróquia de São Sebastião, para esses dias santos, né? Hoje, quinta-feira, tem o Lava-Pés, aí tem a programação de amanhã, que é sexta-feira, não tem celebração, tá? E ele vai explicar tudinho nos detalhes. Põe o padre Arão. Provado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, é um tempo de graça que nos envolve a todos em torno do mistério pascal. Hoje, quinta-feira santa, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. O dia em qual o Senhor instituiu, perpetuou a sua presença viva no meio de nós na Eucaristia, a instituição do sacerdócio e também ele promulgou o novo mandamento do amor. Então, nós estaremos celebrando hoje a Ceia do Senhor, às 17 horas, em ponto, aqui na Matriz, na Igreja de São Sebastião. E convocamos a todos a celebrar, em torno do mistério pascal, o sentido primeiro, último e único da nossa vida. O seguimento ao Senhor, a gratidão a Deus por termos sido redimidos pelo Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A programação continua até meia-noite, com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Amanhã, o Santíssimo ficará exposto das seis da manhã até as quinze horas, onde, nas quinze horas, nós celebraremos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a celebração da paixão do Senhor. É o único dia na Santa Igreja que não se celebra a Santa Missa, mas celebramos a narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você também é convocado pela Santa Igreja a celebrar esse mistério de fé, de amor, esse mistério no qual o mundo foi redimido por nosso Senhor Jesus Cristo. O sábado santo, nós teremos a programação silenciosa, o sábado do sepulcro, o sepulcro, o silêncio sagrado, e às vinte horas, a igreja celebra a ressurreição do Senhor, a vigília pascal, a celebração mãe de todas as outras celebrações. Nesse dia, todos os fiéis são convocados pela Santa Igreja para celebrar a ressurreição do Senhor, renovar nossas promessas batismais e, com alegria e júbilo, proclamar que a vida venceu a morte em nosso Senhor Jesus Cristo e que, por isso, nós podemos viver nessa esperança. Domingo continua, domingo continua, domingo da ressurreição do Senhor, nós temos a programação à missa às sete da manhã, como de costume, e também às dezenove e trinta. Toda a nossa querida e amada Presidente Dutra é convocada pelo Senhor a participar do mistério maior da nossa fé, que é o tríduo pascal. Você pode participar conosco, aqui na matriz de São Sebastião, ou se preferir também ir na São Francisco, São José. A Igreja Católica traz, no seu caráter, na sua essência, esta dimensão universal. O importante é você participar do mistério maior da nossa fé. Uma benção especial a todos, vamos viver com intensidade este tempo de graça e eu desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa. E vocês que sempre nos acompanham, nos apoiam da televisão, da Record, muito obrigado. Que todas as bênçãos do ressuscitado também sejam derramadas sobre vocês. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, Padre Arão, um abraço, um abraço, viu? Olha, o Padre estava agoniado. Bora aqui, Padre. Bora falar da programação. É uma figura, tá? Realmente. Quem acompanha as suas celebrações, fala isso. Um abraço, tá, Padre? Muito obrigado pelo carinho. Toda a equipe também da assessoria da igreja, muito obrigado. Um abraço para eu, Zilene Lima. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E essa é a programação, tá? A programação da paróquia de São Sebastião. Como disse o Padre, também tem a programação da paróquia São Francisco e São José Operário, lá do bairro São José. E aí O Padre, também tem a programação da paróquia São José.